Oi Maravis, tudo bem? Então o vídeo da vez é de recebidos. Eu vou mostrar todos os lançamentos da Vult que eu recebi nos últimos dias, meses, acumulados. Então, como tem muita coisa, eu resolvi fazer um vídeo só com os lançamentos da Vult, com o recebido da Vult, tá bom? Então se você quiser ver todos os lançamentos da Vult, é só continuar assistindo o vídeo até o final. Simbora lá? Então já abri tudo. Essa caixa aqui eu recebi durante o carnaval, no período do carnaval, que veio temático. Veio uma cartinha aqui. Então chegou no período do carnaval e veio todo temático, assim, eu nem usei pra mostrar pra vocês as serpentinas. Aí o que é fofo da Vult, que ele coloca tudo em saquinhos, assim, muito fofinho. Tá, esse aqui veio um kitzinho, com três lipsticks, acho que é assim que fala, batom em bastão. Olha que cor linda. Aí só girar aqui, ó, pra que ele suba. Aí, ó, essa cor aqui, que é muito linda. Essa é a cor sete. Veio... Veio este laranja aqui, olha. É um coral pro vermelho, sabe? Aquele vermelho bem aberto. Essa é a cor oito. Ele é bem cremosinho, sabe? É super fácil de aplicar. Muito bom. Derrubei. E ele não sai com facilidade, eu gostei bastante dele. Esse aqui, olha que cor linda. Essa é a cor doze. E eram dois glitters. Olha que linda esse daqui. Ai, é um azul bem bonito. Vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver. É um azul bem bonito. E essa daqui é a cor seis. Zero seis. Aí, esse aqui é um prato, esse é mais grossinho do que o outro, a textura. Essa aqui é a cor um. É prata. Ai! Foi pro carnaval. Eu fiz até uma make, mas acabei não postando, porque eu não consegui tirar foto. E não gravei, porque eu me arrumei rápido pra sair com a Giovana, né? Decidi de última hora, assim, me arrumei correndo. Tá? Então foram esses do carnaval que eu recebi. Lindos. E aí, chegou esta caixa aqui. Gigantesquinha. Que veio com estes esmaltes maravilhosos. Que é da coleção Apert Play. E são inspirados no universo musical. Que Deus é Deus. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês. Veio a cor. São, ao todo são... Deixa eu ver aqui. São doze cores dessa... Esse é o esmalte Turn On. Turn On. Esta cor aqui. Vou colocar o nome escritinho aqui pra vocês. É... Ele é perolado. Veio esse cinza aqui, que é o perolado folk. Veio o perolado guitar. É muito linda essa cor. Muito linda. O perolado Sodreck. Ai, gente. Isso é muito lindo também. E veio o perolado Sonde. Esse é muito lindo. Amém. Daí vieram também estas belezuras aqui, ó. Essas bases e corretivos que a gente ama. Essas são lançamentos da base HD. Alta cobertura. São a prova d'água. Olha. E ela vem especificando aqui na cor. Se é pro tom rosado. De pele o tom rosado. Tem o M de morena. Morena é negra. Tem morena. Morena é negra. É um M. Olha. Tem cores desde as peles bem clarinhas. Até as negras, gente. Muito bom. São 16 tonalidades. E são a prova d'água. Com alta cobertura. Ela promete não fechar os poros. Evitando acne e espinhas. Tá? Então, eu recebi 16 tonalidades. Desde a pele clarinha até a pele negra. Como eu trabalho maquiando também. E ministrando cursos. Que eu uso mais em cursos. Então, pra mim, foi maravilhoso. E eu gostei da textura dela. A cobertura é boa. Já provei. Eu tô usando, inclusive. Só que eu fiz uma camada só. E o corretivo que eu tô usando é o R102. Também. Deixa eu mostrar a textura dele pra vocês. Ó. Ai, cheio de coisa. Olha. Esse é mais rosado, né? Que é o R. R102. Tem alta cobertura. É bem clarinho. No corretivo tem o MN. Que é pra moreno e pra negros. Tem o rosado e tem o branco. Então, eles especificam. Legal que eles especificam. Pra quando você for comprar. Você já saber qual o seu tom de pele. Se a base é pro rosado. Se é pro moreno e negro. Ou se é pra pele branca. Entendeu? Então, já facilita na hora de comprar. Pra você não comprar errado. E essas bases são ótimas. São a prova d'água. E ainda eles prometem não tapar os poros. Pra não criar acne. Não criar espinha. Eles ajudam a disfarçar as linhas de expressões do rosto. As ruguinhas. E manchinhas. E eu usei hoje pra gravar. Eu vou testar mais. Eu vou fazer um vídeo só com maquiagem. Usando esses produtos da Vult. Pra vocês. Tá bom? E ainda veio essa necessaire. Pra levar kitzinho de maquiagem. Eles capricham muito, gente. Pra mandar as coisas pra gente. Pra vender também. Eles investem muito em qualidade. E o preço é bem acessível. Eu sempre gostei da Vult. Eu uso muito delineador líquido. Sempre indico. Que eu gosto muito mesmo. Da Vult. Tá? Então, veio isso aqui. Acho que eu vou mostrar a base. Que eu não mostrei pra vocês. Olha. Esse aqui é o B. Que é pra pele mais branca. Branco. Tom branco. Ele já é mais amareladinho. Diferente do rosado. Essa é a minha cor. Tá? Essa cor é a B25. Eles chegaram essas belezurinhas aqui, ó. Olha que lindo, gente. O mimo que vem. Olha quanto batom. Gente, eu comprei tantos batons. Eu sonhei tanto em receber esses batons. São muito lindos. E veio... Vieram... Deixa eu ver quantos... São 16 tonalidades de batons. Eles são mate. Só que não são mate seco. São mate que hidrata, sabe? Os lábios. Eu tô usando esse. Esse aqui é a cor 4. Se não me falha a memória. Se não me falha a memória que eu tô usando. Olha. A cor 4. E eles não ressecam os lábios. Hidratam. Essas são as minhas cores escolhidas. Quase todas, né? É porque assim... As que eu mais me apaixonei foram essas. Mas eu fiquei querendo todas. Eu vou mostrar. Deixa eu limpar a minha mão aqui que eu já volto pra mostrar pra vocês as cores escolhidas. Tá. Vou mostrar aqui no braço como são muitas cores. Eu escolhi duas, quatro, seis, oito, nove cores. Vou mostrar pra vocês. Essa é a cor 16. Olha. Ai. Aqui, ó. Foi 16. A cor 15. Essa aqui. Acho linda essa aqui, gente. Muito linda. A cor 15. A cor 13. Olha. Não, 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 não. Não vai dar não, cara. A cor 12. Olha. Mais blu vermelhinho. Essa aqui é linda também. Muito linda. Que é a cor 8. Nessa cor. A cor 4. A cor 9. A cor 9. É a cor 0,2. Que eu tenho mais usado. E essa é a que eu tô usando agora. Que é a cor 3. Que é esse daqui que eu tô usando. Olha que lindo. Cor 0,3. Olha. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Todos que eu tô... Favoritos são esses. Eu vou deixar todas essas numerações, essas cores no box de informações, caso vocês queiram testar. E veio essa lapiseira retrátil. Ela é incolou pra delimitar, pra não vazar o batom e o gloss. Qualquer batom, qualquer gloss precisa só ser dessa linha. Então ela cria uma barreira invisível que evita que o batom saia do lugar, escorra o gloss. Então eu achei maravilhoso esse lançamento. E ele é a prova d'água. Ela encolou assim, ó. Tipo, não dá pra ver. Tipo, um primenzinho encolou. Que faz essa barreira. Você vai passar em volta dos lábios, né? Contornando. E depois você passa o batom ou o gloss. E eu amei esse lançamento, gente. Tudo muito lindo. Obrigada, Vult. Amei os recebidos. Vou testar tudo e vou contar pra vocês. Vou fazer vídeo usando, tá? E tô de volta, galera. Depois eu vou fazer um vídeo falando do meu cabelo. Que eu sei que vocês vão me perguntar sobre a transição e tal. Tá? Então é isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado das novidades. Espero que vocês tenham gostado dos produtos. Eu amei tudo. Os recebidos. Eu amei mostrar pra vocês. Dividir com vocês. Tá? Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou. Pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente vai ter sorteio em breve por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um super beijo e tchau, tchau. E aí Tchau.